Então galera, um dos finais de semana de shows mais top do Marlos Viana. Vocês conferem aqui no canal ClubeRBs sempre. Galera, mas esse final de semana em Maceió, clima de São João, foi um dos shows melhores do Marlos Viana. Vocês não concordam? Então vamos conferir. Mas antes, se você não for inscrito, galera, já sabe, é só se inscrever, compartilha e ativa o sino. Sempre que um velho novo o YouTube entrega na hora, isso é de olho nos stories, você já sabe, né? Vídeo aqui de hora em hora, beleza? Fui. Realizando esse evento incrível. A nossa... Alô, Luciano Marinho! E aí Eu tenho um tempo verrego Escolher um Eu tenho um tempo verrego Só vocês! Vindo! Minha história de amor Não me arromba Não sabe quem Não me arromba Não me arromba